Hoje eu vou dar continuidade naquela nossa conversa, que é um toque no subconsciente. O que é o toque no subconsciente? Eu vou sempre colocar algumas coisas aqui, durante a semana, uma vez por semana, não sei que dia da semana, mas vai acontecer como está acontecendo agora. E falar sobre as técnicas que eu uso para controlar a minha própria mente, para eu conseguir manter o meu pensamento equilibrado, para eu conseguir atingir meus objetivos, para eu conseguir fazer as aulas para vocês, para eu conseguir até comer. Então hoje eu quero falar para vocês como que vocês vão treinar o subconsciente de vocês para que ele consiga trazer o que você quer de material para você. E eu vou te dizer uma coisa muito simples, você já faz isso diariamente. Você já conversa com o seu subconsciente diariamente sem você perceber. E eu vou te dar vários exemplos agora. Um deles, quando você vai fazer a sua comida, ou quando você vai vestir uma roupa, ou quando você vai comer alguma coisa que já esteja pronta, tudo isso passa antes na sua mente, passa antes na sua cabeça, para você conseguir chegar até lá. Só que é uma fração de segundo tão grande que você não percebe que você faz essa conversa com o subconsciente. E já que você vai buscar uma coisa que realmente existe aí em volta de você, você acaba não botando uma atenção no subconsciente como deveria. O importante é você fazer isso da seguinte forma. Antes de você ir comer alguma coisa, ou colocar alguma roupa, para, mentalize exatamente como você quer aquela roupa. E aí você veste exatamente a roupa que você sabe que você tem e use-a. Não troca, ah, eu não gostei, não ficou bom. Use-a. Aí que começa o primeiro ponto para fazer o treinamento, para ficar lá conversando diretamente com o seu subconsciente. Subconsciente. A segunda coisa, mentalizar com calma. Já que você sabe que você tem o seu guarda-roupa para usar, mentaliza com requinte de detalhes. Por que você tem que fazer isso? Porque você vai trazer uma consciência para o seu subconsciente do que você está fazendo com ele. E não somente ver a roupa vestir e ir embora, não. Você tem que sentar, mentalizar o que você quer, ver você vestido, ver você andando e fazendo isso umas duas, três vezes. Aí você levanta e se veste. É só um treinamento mesmo. Mas isso a gente já faz diariamente. Para vocês, que são donos de casa, ou os donos de casa, que fazem comida. Mesma coisa. Vocês, sem perceber, já pensaram como vai ser a comida, como vai ser o tempero. Já pensaram em tudo, vai lá e faz. Mas, faça isso de forma mais consciente. Mandando para o subconsciente tudo. Tenta até sentir o cheiro quando você estiver fazendo, que é bem legal isso. Porque dá para você sentir as sensações verdadeiras do que você está mentalizando para você. Isso tudo é para que quando você chegar de noite e quando você estiver acordando, você fazer a mentalização real que você quer. A mentalização do algo que não existe ainda. Um emprego diferente, um carro novo, uma saúde melhor, um corpo melhor, uma relação afetiva melhor. Esse pensamento, que é o pensamento de uma coisa que não existe ainda, é o que é mais importante. Que é o que você vai plantar no seu subconsciente. Porque você fez o seu subconsciente trabalhar, trabalhar, trabalhar o dia inteiro e ver coisas que realmente existem. Ele vai ficando feliz. Aí você planta uma coisa que não existe e ele vai se obrigar a trazer para você. Eu sou uma prova disso. Outros alunos meus, que eu já citei, são uma prova disso, de que este pensamento, desta forma, dá certo. Mas você precisa treinar o seu pensamento, o seu subconsciente. É o que eu disse em um desses vídeos. Todas as divindades a dizem. Que o pensamento é o poder maior de tudo que tem. Então, para você chegar no subconsciente, o toque do subconsciente de hoje é esse. Usar o seu cotidiano para que você consiga treinar a sua mente pensando em coisas que você sabe que você realmente vai atingir. Um exemplo muito legal para quem almoça fora e costuma almoçar sempre no mesmo local. Se imagina lá comendo. Veja os pratos. Tenta imaginar o que você vai comer. Forçar. Por que o do restaurante? Por quê? Porque você vai treinar a sua mente para chegar onde você quer. Talvez não tenha exatamente a comida que você mentalizou. Porque o restaurante pode mudar. Mas pode ser que tenha exatamente o que você se projetou. E mais para frente eu vou dizer. Porque a gente pode se projetar para onde a gente quiser. Inclusive ver as coisas reais que estão acontecendo. Chama-se percepção extrasensorial. Mas isso é um assunto muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer é isso. O toque do subconsciente é esse. Use o seu dia a dia. Das coisas que você sabe que já existem para você. Para quando você chegar no momento certo. Para fazer a mentalização. Mentalizar o que você quer para você. Mentalizar para você como você quer que seja. Correquente de detalhes. Só que quando é uma mentalização fictícia. Que não existe ainda. Que você quer que ela se concretize. Cuidado com os detalhes. Por isso que eu mentalizei uma sala toda branca da minha casa. Para eu poder chegar nessa sala branca. E é onde eu hoje moro. Uma casa que tem uma sala branca. O piso é branco. As paredes são brancas. É tudo branco. A janela é branca. A porta é branca. Impressionante quando eu entrei gente. Mas eu já estou acostumado com isso. E sei que dá certo. Então bota quente no seu pensamento. Minutos antes de você dormir já na sua posição boa. E minutos depois que você acordou. Abra seus olhos. Coloque seu despertador uns 10 minutos antes do despertar real. E fica lá mentalizando o seu desejo. E vai ter uma outra coisa. Os gritos da mente. Que no próximo vídeo eu vou falar sobre o que é os gritos da mente. Parece até filme de terror. Mas não é. Eu vou falar para vocês o que é. O que são. O que é não. O que são os gritos da mente. E como você vai fazer para se livrar deles. Tá? Um beijo para vocês. Muito obrigado. E namastê. Tchau. Tchau.